Vamos chamar direto a repórter Narla Guiar, ela que segue na delegacia que investiga a morte dessa menina de oito meses numa creche de Planaltina. As donas dessa creche estão sendo ouvidas neste momento pelo delegado que é o responsável pelo caso. E nós já temos a apuração de que essa creche não é devidamente regularizada, devidamente cadastrada para funcionamento, né Narla? Boa noite, é com você. Oi Matheus, boa noite. Boa noite a você que acompanha a gente aqui no Jornalismo da Record. Inclusive a gente tem uma movimentação grande aqui porque uma das proprietárias da creche acaba de chegar, a outra já está lá dentro sendo ouvida por um delegado e outras três monitoras estão sendo ouvidas por outro delegado. Em relação ao funcionamento da creche, a informação que a gente tem, que a gente acaba de receber, é que a instituição não é cadastrada na Secretaria de Educação do Distrito Federal. A administração regional daqui de Planaltina também emitiu uma nota dizendo que a instituição até tentou um licenciamento no ano de 2020, mas não entregou a documentação. Portanto, também não tem licença para funcionar pela administração regional de Planaltina. As proprietárias, Matheus, elas não registraram ocorrência depois da morte dessa bebê. E a gente tem uma atualização agora também que acabou de chegar, que a bebê na verdade tem seis meses de idade. Ela nasceu em março. A informação de que ela teria oito meses veio das monitoras, mas a gente acaba de receber a informação oficialmente que ela tem seis meses, apenas seis meses de idade. A polícia civil só tomou conhecimento desse caso, Matheus, graças aos médicos. Os médicos que atenderam essa criança ontem, tentaram reanimá-la no Hospital Regional de Planaltina, viram que aquela situação estava no mínimo estranha e aí eles acionaram aqui a polícia civil. E também as monitoras que não aceitaram a versão das proprietárias de que a criança teria se engasgado. Para essas monitoras, a bebê foi asfixiada. Então, as três procuraram um advogado, estão aqui sendo ouvidas e a versão que elas contam é exatamente essa, que a Marina, que é uma das proprietárias, teria asfixiado a criança. Como eu disse, a que acabou de chegar foi a Marina, que é essa que está sendo acusada, a Cleide, o nome da creche é creche da tia Cleide, a Cleide já está lá dentro também prestando depoimento. E é isso, Matheus, a gente segue aqui, atento a todas as informações sobre esse caso, realmente. A gente vai ver daqui a pouco na reportagem que a gente está preparando, a versão das proprietárias é que essa criança teria sido engasgada. As proprietárias contam isso para os pais e os pais acreditam, porque eles têm um bom relacionamento com elas, segundo as informações que a gente apurou até o momento. Inclusive, a mãe dessa bebê só confiava de deixar a neném com a Marina, que é uma das acusadas. Então, é uma história que realmente ainda precisa ser apurada. A gente pediu para o delegado entrar ao vivo com a gente, ele falou que ainda não era possível, porque ele está nas oitivas, está no meio da história, ainda apurando muita coisa. Tem muita água para rolar e, logo mais, a gente deve trazer aí a reportagem completa, está sendo editada sobre tudo. A gente chegou aí até a creche, a creche, na verdade, está funcionando normalmente, nem parecia que uma criança de apenas seis meses morreu ontem. A creche estava funcionando normalmente. A nossa produtora foi até lá e presenciou tudo funcionando normalmente, Matheus. A gente está vendo aqui a foto dessa bebezinha de apenas seis meses, uma foto que comoveu a nossa redação, porque é uma criancinha sorridente, com roupinha bonitinha, aparentemente bem cuidada, né? Olha, repare até o detalhe do becinho ali e a felicidade que essa criancinha de seis meses estampa nesse registro aí que nos foi cedido pela própria família. Nós falamos com o pai dessa menina hoje, que estava bastante abalado ao receber essa notícia. A apuração da Nairla Guiar já nos dá conta que a mãe tinha uma extrema confiança numa das proprietárias dessa creche, que não estava cadastrada, que não estava apta para atuar de acordo com os órgãos de fiscalização aqui do DF.